É isso aí galera, aqui ó, no Hotel do Flamengo, aqui em Brasília, eu mais feitoso repórter das celebridades, eu tô tendo um privilégio, tá? Jogadores do Flamengo, você pode ver, eles estão aqui ó, concentrado, mas antes de falar com esse cara, Jorge Jesus, quero que você passe, dá um panorama à distância nossa aqui do estádio, eu pedi pro meu sinigrafista passar o estádio Mané Garrincha, passa aí Marcelo, ao fundo, está ali ó, o estádio Mané Garrincha, próximo, bem próximo aqui no hotel, aonde está a delegação do Flamengo, né? Onde está a delegação do Flamengo, e eu tô tendo o prazer, Jorge Jesus, primeiramente boa noite, expectativa de amanhã, Flamengo, Atlético Paranaense, Supercopa, lembrando que o Atlético Paranaense tirou o Flamengo na Copa do Brasil, Flamengo vencendo, é um gostinho a mais em cima do Atlético Paranaense, boa noite. Boa noite, né? É um tempo totalmente diferente, é um outro momento, mas Cristo está encalado, é que está, né? É um time que virou a gente, a chance de ganhar a Copa do Brasil no ano passado, este ano mas vamos dar o troco mesmo, com certeza. E jogadores, dá pra ir a pé daqui pro estádio? É isso mesmo? A intenção é essa que eles já chegam, já preparados pra esse jogo de amanhã? Eu falei pra eles, descansar, descansar o quê? Vai descansar depois do jogo, segunda, terça, pode ir a pé, aqui do ladinho, cinco minutos pra tarde, já faz uma chance que a gente começa o jogo. Galera, esse aqui, olha só, é só uma resenha com mais um sósia, tá bom? Um sósia oficial, tá bom? É o Mister Mundo, é o Mister Jesus de Brasília. Ele, ele que mora aqui em Brasília, o nome dele é Bruno Pavarini, tá? Cria lá do Rio de Janeiro, cara. O cara, hoje, vive o Mister Jesus. Agora, pra gente, pra gente incrementar essa resenha maneira aqui com o Bruno Pavarini. Bruno, agora sim, agora é de verdade. Como é que você teve essa iniciativa, assim, de Jorge Jesus? Quem que te deu essa ideia? Ah, eu sou o Jorge Jesus, cara. Que é muito igual, cara. Pois é, o pessoal começou a falar no futebol, no trabalho. Ah, tá ficando a cara do Mister. Chegava no lugar, Mister, Mister, né? E, por coincidência, há 10 anos atrás, quando eu tava numa viagem em Madrid, ele tava chegando pra ser técnico do Enficio. Foi a primeira vez que eu vi o cara, ele já, todo mundo, né? Falando bem, assim, já provocando os adversários. Falei, cara, esse cara é bom, né? E aí, quando ele veio pro Flamengo, eu parecido com ele, eu já lembrava quem é o cara e ele começou a ganhar tudo, né? Olha, agora é só Flamengo. Aí, eu resolvi escrever um livro, contando as histórias dele, a cada jogo dele ano passado no Flamengo. Como é que é a tua resenha com a tua galera, quando você, aqui em Brasília? A galera, como é que é o assédio, na realidade, o pessoal? Caraca, é o Mister, igual, ó, 5 minutos aqui, que a gente tá aqui, 10 minutos, toda hora passa um buzido, ah, Mister, Mister, como é que é isso? E é bacana demais, né? É bacana demais, né? O cara é muito bacana, eu sou Flamengo de coração, o cara ganhou tudo, então, parece um negócio que passa da torcida do Flamengo, né? As torcidas todas, eu acho que o pessoal todo gosta de futebol. Todo mundo, ele fez uma coisa lá no Rio de Janeiro, com o Hospital do Câncer, né? Não sei se vocês, aqui, vocês têm ciência disso. E ele doou, ele fez uma doação de 1 milhão, depois deu mais uma grana também pro Hospital do Câncer lá, né? E foi lançado o livro dele, como a gente tá lançando aqui, ó, no canal da Rádio Onda Mix, do Repórter da Celebridade, tá lançando aqui mais um livro aqui, ó, com a foto do Mister Jesus. E, mas o que foi esse negócio desse teu livro, cara? Então, eu já tenho alguns livros publicados, eu já tinha outro livro sobre o Flamengo publicado, e aí, quando eu vi, ele começou a ganhar, eu falei, pô, nós vamos ganhar essa, Libertadores, né? Aí, a cada jogo no Brasileiro, na Libertadores, acabava o jogo, eu escrevi uma crônica. Então, aqui tem umas 40 crônicas, falando de todos os jogos deles lá em 2019, esses cinco meses mágicos que foram lá em 2019. E o livro tem uma coisa legal, que é, assim, o último jogo para no 0x0, no lugar que é a prorrogação, né? Quer dizer, a gente não perdeu aquele jogo. Foi um 0x0 pro Liverpool, e aí vamos nesse centro. A gente tem uma segunda edição. Será que consegue entregar isso pra ele amanhã? Eu acho que eu consigo entregar pra ele. Pra dar sorte pra gente seguir 2020. Beleza, só, galera. Esse aqui é o Bruno Pavarini, o Mr. Jesus de Brasília. O sonho do cara é entregar o livro. Então, a gente vai, de cedo a gente vai estar aqui no estádio, ou, melhor, a gente vai estar aqui no hotel. Vamos tentar. Vamos tentar realizar esse sonho aqui do meu amigo, do Bruno Pavarini, que é escritor também. Cara, bravo demais. Tá bom? Bruno Pavarini, Mr. Jesus. Obrigado. Muito obrigado pela participação aqui nossa. Obrigado, senhor. Todo mundo olhando, todo mundo... Já chega a ser surreal, né? É, legal, né? Ainda bem que o cara é bom, né, mano? Ainda bem que o cara é bom. Valeu, galera. Um forte abraço. Segue aí, ó. Ah, é. A gente me esqueceu de mandar um abraço pro Marcelo Feitosa aí. Um abraço pro Marcelo Feitosa, o pessoal todo da Onda Mix, né? Toda da Onda Mix. E amanhã, todo mundo de olho no estádio lá e ouvindo a Onda Mix. Ouvindo a Onda Mix, tá bom? Galera, tô na boa. Tô na onda. Tô na Onda.